Olá para você e para todos que estão em nossa companhia, estamos trazendo informação na área policial, porque no último dia 17, aconteceu no bairro Novo Horizonte uma tentativa de homicídio, onde a vítima, um jovem de 19 anos, foi atingido por três disparos de arma de fogo. Para tentar salvar a vida do filho, a mãe se jogou à frente e infelizmente também foi atingida, mas não inspira cuidados. O filho, em questão à vítima, está internada na unidade de terapia intensiva e inspira então esses cuidados especiais na área da saúde. Após essa ocorrência, uma vasta investigação foi realizada pela Polícia Civil, que conseguiu identificar o atirador e a mandante, que é ex-mulher da vítima. Aqui ao meu lado está o delegado Leonardo Alves, ele que vai dar mais informações referentes a esse assunto. A gente não pode deixar de destacar que o caso chama a atenção pelo fato de ser uma mulher jovem a mandante do crime, não é, delegado? Isso, exatamente. A Polícia Civil, no último dia 17, teve essa informação, que às 11 horas, informação através do CIODES, teria acontecido essa tentativa de homicídio no bairro Novo Horizonte, onde um rapaz estaria na parte externa da casa dele, na calçada, e, nesse horário da noite, um outro indivíduo, vindo pela rua a pé, sacou uma arma de fogo e iniciou os disparos. Ele foi atingido, mas ainda assim conseguiu iniciar a abertura do portão da casa dele para fugir dessa ação criminosa. A mãe dele estava ali próximo, viu a situação acontecendo e a tentativa de salvar o filho se pôs entre o atirador e ele e também foi atingida. A vítima por três disparos, a mãe por um, chegou a fraturar a perna dela, mas ela, como você bem falou, está fora de perigo, o filho ainda na UTI. A partir disso, no dia seguinte, já na manhã seguinte, a nossa equipe da Polícia Civil acionada foi até o hospital, colheu maiores informações, diligenciou-se também na região do crime para ver se havia testemunhas, havia imagens do fato. Infelizmente, imagens não havia, então a gente trabalhou apenas com depoimentos testemunhais e com as palavras das vítimas. Diante disso, foi possível identificar a mandante do crime, que é a ex-mulher dele, já o ameaçava há vários meses, dizendo que ia tentar contra a vida dele, contra a vida da família dele, e aí, de fato, ela o fez. Mas, após o crime, inclusive, ela continuou desferindo novas ameaças contra a atual companheira da vítima. Então, por isso, identificamos ela, identificamos também o atirador, um rapaz que mora na região, inclusive. Representamos pela prisão preventiva dos dois, no plantão judiciário, que saíram os mandados. Infelizmente, não os localizamos. A informação é que eles estão no interior, em algum terreno, escondidos. Mas a polícia civil continua atrás deles para lograr êxito nessas prisões e tentar responsabilizar esses infratores. Tem informações se eles participam de alguma organização criminosa, como nós costumamos chamar, facções? Sim. Pelo contexto todo da ação criminosa, por tudo que se desenrolou, a gente tem convicção de que sim. Tanto a mandante, a mulher de 19 anos, quanto o executor do crime, ambos são integrantes de organização criminosa, já tem ficha criminal, já respondem por outros crimes. Então, a gente tem convicção em dizer que sim, teve participação de Orcrim. Infelizmente, jovens se envolvendo com a criminalidade, como eu disse bem no início, acaba chamando a atenção a mulher ter essa voz ativa e ter toda essa segurança para atentar contra a vida do ex. Sim, sem dúvida. Os três envolvidos, a vítima e os dois infratores, todos têm entre 19 e 20 anos. Então, são realmente bastante jovens. E, sem dúvida, a voz ativa, como eles dizem, dentro do mundo criminoso, é alguém que tem um poder, tem um comando para articular situações, determinar situações, tanto roubos quanto homicídios, como foi esse caso. Então, salta aos olhos mesmo essa voz ativa da mulher em poder e ter capacidade para determinar uma morte. Já que os dois estão foragidos, a gente pode contar com a ajuda da população. De que maneira que podem fazer denúncias, ajudar a polícia civil? Sem dúvida, o trabalho da população é essencial nesse tipo de crime, nesse tipo de procura da polícia civil. Sobretudo porque se trata de um crime gravíssimo, de um homicídio, que não foi consumado, mas a execução foi brutal. Então, a polícia civil conta com a ajuda da população, que pode tanto ligar para o 190 ou para o 181, que é o nosso telefone do CIODES, para efetuar qualquer tipo de denúncia, dizer onde as pessoas estão e tal. Ou virem até a delegacia aqui de homicídios e nos procurar para passar informações pessoais. Pessoalmente, o sigilo é garantido, em qualquer das situações. Muito obrigada, delegada Leonardo, pelas informações e esclarecimentos. E a gente destaca que dos três tiros que atingiram a vítima, no caso, o rapaz de 19 anos, um atingiu a cabeça. Ele continua internado, como nós dissemos anteriormente, na unidade de terapia intensiva do Hospital de Emergências. A gente finaliza. É com você no estúdio. E aí E aí E aí E aí